Bom dia, flores do dia! Bom domingo pra vocês, pessoal, meus amigos! Eu vou aqui fazer um bolo de... sabe de quê? Um bolo de flocão de milho com queijo. Aqui já estão todos os ingredientes pra tomar café nesse domingo, né? Então, vou mostrar pra vocês aí os ingredientes, tá? É o flocão, tô usando esse aqui, flocão de milho, açúcar refinado, queijo, ovo, leite e trigo. Somente isso, tá bom? Então, vamos começar aqui o passo a passo, tá? Então, nós vamos bater... ele é todo batido no liquidificador. Aqui já tá a forma untada. Aí, eu untei a forma com manteiga e açúcar cristal, tá bom? Pro o bolo ficar bem crocantezinho por fora, tá? Aí, nós vamos bater aqui no liquidificador. Ah, tá? Eu quero mostrar aqui pra vocês. Isso aqui é muito prático. Esses medidorezinhos, tá? Tem todos os... deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, isso aqui, pra quem gosta de fazer bolo, é excelente. Tem todas as medidas certinhas. Aí, aqui, é uma xícara que corresponde a 240 ml. Então, eu vou usar essa medida aqui, tá? Então, eu vou colocar aqui no liquidificador, primeiramente, os líquidos. Os ovos, vou quebrar os ovos aqui, separadinho, pra... Uh! Pra não dar problema. Três ovos. Vou dar um bolo bem rápido de fazer, porque é todo no liquidificador. Tá aqui minha mão, que sujou. Agora vai ser... É... O queijo. O óleo, que é uma... É meia xícara... A xícara corresponde a 240 ml. Então, eu vou usar... Aqui é a medida, ó. Meia xícara de óleo. Eu uso esse óleo aqui de girassol, tá? Vamos usar meia xícara. Agora, vamos colocar aqui o leite. Uma xícara de leite, a mesma medida, tá? Da xícara. Vamos bater esses líquidos aqui por três minutos. Aí, vamos colocar o restante batendo, na sequência, tá? Bati os líquidos, os ovos, o óleo e o leite. Agora, eu vou colocar aqui o queijo. Aqui tem... Vou colocar uma xícara de queijo, tá? Vou medir aqui, pra não colocar demais, né? Isso aqui é queijo Minas, mas se não tiver, é opcional. Você pode colocar coco ralado, mas eu não vou colocar coco ralado. Ou pode colocar queijo mussarela ou queijo parmesão. No saquinho. Fica muito gostoso com esse queijo aqui. Eu ralei, eu deixei o queijo Minas sair todo soro. Deixei um pouco, ficar um pouco curadinho, né? Coloquei uma xícara de queijo no liquidificador. Aí, esse restante aqui, eu vou colocar por cima do bolo, tá? Vocês vão ver como vai ficar. Fica uma casquinha por cima do bolo. Agora, vamos colocar uma xícara. Aqui tem uma xícara, que eu já medi aqui nessa medida. E já peneirei, tá? Então, eu vou colocar de farinha de trigo. Esse bolo, eu coloco duas de flocão e uma de farinha de trigo. Porque, se você colocar todo de flocão, ele vai ficar seco. Por isso que é bom colocar uma xícara de farinha de trigo e duas de flocão. Esse bolo é tão gostoso com café, gente. Você não tem noção. Ó, duas de flocão. Ui, caiu demais. Duas xícaras bem generosas. E agora, uma pitadinha de sal, tá? Uma pitadinha de sal. Então, vamos bater isso aqui também. E tem o açúcar também, né? Uma xícara de açúcar. Tô usando refinado. A receita pede um e meio, mas eu não gosto muito doce, não. Aí, eu coloco só uma de açúcar mesmo, tá? Bem generosinha de açúcar. Agora, vamos bater. Vamos dar aquela mexidinha, que ele tá muito cheio, né? Dá uma arrumadinha aqui. Agora, vamos pegar aqui. Vou dar uma mexidinha aqui com a espátula, que tá bem... Bem cheia, né? Aí, vamos bater isso aqui no liquidificador, tá? Eu gostando de bolo assim, que é prático. Bate no liquidificador. Então, prático. Agora, eu vou bater lá. E depois que eu bater aqui, aí eu coloco o fermento, dou só uma batidinha. Ó, bati tudo, né? Tá bem a massa, bem bonita, bem lisa. Agora, eu vou colocar aqui uma tampinha de fermento. Uma tapinha de fermento. Agora, eu vou bater só pra misturar um pouquinho e já coloca na forma, tá? Já bati e tal. Deu um minutinho o fermento aqui. A forma já tá untada, né? Untei com uma manteiga e açúcar cristal. E o forno, quando eu comecei o bolo, eu já liguei o forno a 180, tá? Aí, eu esse queijo que sobou, eu vou colocar por cima. É opcional. Quem não gosta de queijo, pode colocar pouco. Pode fazer sem o queijo, porque eu gosto muito de queijo. Aí, outra coisa também, pode, se quiser colocar requeijão, nesse momento aqui, você pode colocar umas colheradas de requeijão por cima. Mas eu não vou colocar não, porque já tem queijo, então, pra não ficar muito, muito gordo, né? Ó, a gente coloca um queijinho, que ele dá uma casquinha por cima. Então, é isso aqui. Agora vai pro forno, daqui uns 35 a 40, 30 minutos. Eu vou dar uma dica pra vocês, nunca abram o forno antes de 30 minutos, para o bolo não murchar, tá? Esse bolo aqui, ele vai de 30 a 40 minutos, tá bom? Mas nunca abri o forno antes de 30 minutos. Então, é isso aqui, ele fica assim, ó. Aí, eu já volto aqui com ele prontinho, um cafezinho, tá? Oi, meus amores, depois de uns 40 minutos, olha que coisa, que belezura que saiu esse bolo. Tá crocante, coloquei o queijo por cima, né? Bem assadinho. Agora vamos desenformar ele, tá? Tá? Deixa eu ver aqui, pra ver se ele não tá grudando. Fiz um cafezinho. Tá super quente. Tá soltinho. Olha só, vamos tirar aqui, eu virei ele. Eita, que delícia. Vou virar ele aqui. Olha que coisa linda, gente. Vamos partir ele aqui. Ver como é que ficou. Olha só, vamos tirar aqui. Então, pessoal, se vocês gostaram dessa receita, espero que vocês tenham gostado. Tá muito cheiroso, bem fofinho, não ficou seco, olhem. Então, se vocês gostaram, façam aí nas suas casas, compartilhem, gente, com seus amigos, com seus parentes, com seus contatos, tá? Se inscrevam no canal, não esqueçam de se inscrever no canal, preciso que meu canal cresça. Olha que cafezinho gostoso, quentinho. Vocês aceitam? Com bolinho? Tá delicioso esse café, eu já experimentei. Então, obrigado mais uma vez, até o próximo vídeo, tá? Um abraço.